Você é meu amigo que me dá grande amor, você é meu irmão no Senhor. Você é que me fala palavras de fé, você é meu grande pastor, você é que me mostra a Deus, meu Pai, e me ajuda a amar, me amar. Você é meu amigo, você é meu bom pastor, você é meu irmão no Senhor. Você é minha luz, que a meu lado está, e seu força e esperança me dá. Você é meu amigo, que me ensina a luar, com você eu venho a cantar. Você é meu sacerdote, que me leva, meu Deus, e me mostra seu grande amor. Você é meu amigo, você é meu bom pastor, você é meu irmão no Senhor. Você é meu amigo, que me ajuda a ver, o valor de meu próprio Senhor. Você é meu companheiro, com quem eu posso andar, e a meu Deus, sempre em luar. Você é meu amigo, você é meu bom pastor, você é meu irmão no Senhor. Você é meu amigo, você é meu bom pastor, você é meu irmão no Senhor.